Olá, Rui. Antes de mais, obrigado por teres aceitado fazer esta entrevista. Nós começamos a entrevista sempre da mesma maneira, que é uma pergunta que eu já estou a começar a ficar um bocado farto, mas para já vou continuar, que é, se tu tivesse que aplicar à sociedade um mandamento, pode não ser o do Moisés, pode ser um teu, qual é que era o mandamento que tu, na sociedade contemporânea, gostavas que fosse aplicado? Eu dividi em duas partes, acho que a gente tem que ter uma espécie de mandamento de mínimos, e outro mais de máximos, ou mais ideal. De mínimos, há uma definição que um filósofo irlandês chamado Filipe Petit, da República, que é o tipo de regime em que as pessoas andam de cabeça levantada e olham-se nos olhos, ninguém tem medo de olhar, ninguém baixa os olhos quando encara com o patrão, ou quando encara com o marido, ou quando encara com a polícia, ou quem quer que seja. Têm voz, ativa na organização social, e a comunidade tem as ferramentas necessárias para cuidar dos seus mais vulneráveis e mais fracos. Portanto, eu costumo traduzir isso como cidadãos sem medo, cidadãos com voz, e uma comunidade com futuro. Portanto, esse é o mínimo. Mas acho que podemos, e devemos pensar em ir mais longe, e ter um tipo de sociedade em que toda a gente tenha oportunidade de florescer, e até de ser grande. De fazer qualquer coisa de grande, de cumprir com alguns dos seus grandes sonhos, que hoje em dia são, enfim, cortados por muitas coisas, por não teres as redes de contatos certas, por não teres dinheiro, por não teres tido acesso à formação que tu querias, e se pensarmos bem, a partir do momento em que tínhamos conseguido cumprir esses mínimos de uma sociedade republicana, aquilo que alguns chamam de uma sociedade decente, eu acho que vai mais além disso, uma sociedade justa, na verdade, apercebemos que isso é bom, é, digamos, o chão em cima do qual temos que andar, mas que a espécie humana é capaz demais. Portanto, deveríamos dar a toda a gente, a quem vem da classe baixa, a quem vem da classe média, a quem nasce sem contactos, a quem nasce sem... a hipótese de poder fazer aquilo, a que alguns, que nascem na cidade certa, com os rendimentos certos, com os pais certos, e por aí a fora, podem fazer com muita facilidade, e os outros não podem. Toda a gente devia ter o poder, de algumas vezes na vida, ser grande, fazer qualquer coisa de grande. Nós já vamos voltar a esse assunto, que eu acho que é um assunto super contemporâneo, mas antes queria falar um bocadinho, perceber como é que aparece a tua, o teu sentido ideológico, como é que é formado, como é, de onde é que tu vens, o que é que tu estudaste, e quando é que tu pela primeira vez, tu sentiste, para a maneira como pensas o mundo, que naturalmente é diferente da como pensas agora, ou não, não sei, mas como é que esse processo acontece? Bem, eu nasci em Lisboa, em 1972, numa família de origens rurais. Vem toda a gente, pais, avós, bisavós, trisavós, e por aí a fora, com raríssimas exceções. Vem tudo da mesma aldeia, no Ribatejo, que é uma aldeia chamada Rifana, muito pequenina, e é uma aldeia também onde eu vivi, embora... Porque ainda nasciste lá? Não, eu nasci cá, mas depois nós voltámos para lá duas vezes, mais ou menos prolongadas, períodos de um ano e meio, dois anos, em duas fases diferentes da minha vida, que foram importantes, ali por volta dos 4, 5 anos, e depois por volta dos 8, 9. E depois, quer dizer, o coração e a cabeça dos meus pais estava completamente virado para a aldeia, e, portanto, nós, os 5 filhos, eu sou o mais novo de 5, também, portanto, estávamos sempre lá, todos os fins de semana íamos lá, era preciso cuidar das coisas lá, porque havia animais lá, porque havia uns pedaços de vinha lá, que era um bocadinho a menina dos olhos do meu pai, o meu pai queria fazer vinho, e fazia vinho, havia um lagar velhinho que ainda existe, estava desativado, porque era de uns avós, e isto tudo numa aldeia, que é uma aldeia pequena, em que toda a gente tem um minifúndio muito mini, toda a gente tem, digamos, um hectare, e, portanto, não há latifúndio ali, mas as pessoas vivem muito ligadas à terra, a creche é isso, que nós aqui em Lisboa vivíamos num bairro chamado Bairro Lopes, em frente ao cemitério do Alto São João, era um bairro popular, para não dizer pobre, e, portanto, eram as vistas largas da aldeia, e o poder andar na rua, e o poder correr, era muito mais agradável, e, portanto, fui muito marcado por essa vivência na aldeia, e pelos períodos que lá fiz lá, a escola primária, uma parte dela, e isto é uma aldeia de esquerda, no Ribatejo, mas uma aldeia, que chegou a ser uma das aldeias que tinha mais votação no Partido Comunista, só comparável com uma leisão no Alentejo, que era a terra da Catarina Eufémia, eu tenho tios que foram sindicalistas, tenho um tio que esteve preso em Caxias e Peniche, e, portanto, quando eu tinha dois anos, então sou o 25 de Abril, e, portanto, as minhas primeiras memórias são daquela fase muito politizada da vida portuguesa, logo a seguir ao 25 de Abril, a gente brincava na rua, e se se zangava com outro miúdo na rua, chamava-me fascista, e o primeiro jogo de futebol que eu me lembro de ver, foi o Argentina-Holanda, da final do Campeonato do Mundo de 78, numa televisão a preto e branco, não se extinguei, mas eu gostei do nome Argentina, e decidi que estava pela Argentina, e a Argentina ganhou, e, no fim, os outros miúdos, lá no Largo da Aldeia, que se chama o Largo da Além, que é o Largo da Além, tem um nome muito bonito, que é o Largo da Além, os outros miúdos mandaram-me pedradas, e chamaram-me fascista, que foi a coisa que me magoou mais, portanto, este é o tempo, e depois, há duas experiências que me marcam, duas memórias, que me marcam mais à frente, que eu recupero mais à frente, mas que têm a ver com a infância, uma delas é ter percebido, aí por volta dos meus 11 anos, já aqui em Lisboa, e a fazer o ciclo preparatório, eu tinha um dos meus melhores amigos da minha turma, era um rapaz que vinha de uma família com um perfil completamente diferente, uma família monárquica, CDS, e um bocadinho daquele estilo que mais à frente nós viramos a reconhecer no Miguel Esteves Cardoso, e até no Palo Portas, mas principalmente no Miguel Esteves Cardoso, portanto, aquela família de direita, conservadora, monárquica, mas culta e cosmopolita ao mesmo tempo. E eu vinha de uma família, se não comunista, próximo disso, o MDP-CDE, o meu pai, com umas inclinações um bocadinho libertárias, falando muito bem dos anarquistas e do anarquismo, mas nunca me passou conhecimento muito profundo sobre isso, mas lembro-me que ele falava dos anarquistas com respeito, o que até me surpreendia, ele deve ter conhecido alguém quando migrou para Lisboa, que passou algumas coisas sobre aquela ideia de que anarquia é ordem sem coerção, ou ele dizia, a anarquia não é a confusão como as pessoas pensam. Não, a Isabel do Carmo dizia que os anarquistas no Barreiro eram as pessoas mais estruturadas do mundo e mais... Sim, mas é isso que é curioso, a Isabel do Carmo, no Barreiro, é natural porque havia, depois vinha a saber isso tudo, e vinha a conhecer anarquistas da Primeira República, e, de facto, na outra banda, e em particular no Barreiro, era onde eles eram fortes. Não sei como é que o meu pai, vindo de uma aldeia muito pequenina, que nessa altura já era mais dominada pelo PCP, embora o PCP nunca tenha tido ali sede, mas, enfim, era mais... E, aliás, creio que o meu pai chegou a ser militante do PCP, mas, quando migrou para Lisboa, ou teve algum colega no sindicato, ou houve alguém que lhe disse aquelas coisas que são um bocadinho típicas do pensamento anarquista, que é anarquia não é desordem, anarquia é ordem sem coerção, é o grau mais alto da organização e por aí afora. Mas isso foi muito mais tarde. O que é curioso, quando eu conheci, era a história que eu estava a contar, o tal rapaz monárquico, eu estava completamente convencido, até mais pelos meus irmãos, isto tem nove, dez anos, é antes de começar a pensar politicamente, os meus irmãos adotavam aquelas teses de que o marxismo era científico e tudo o resto não era científico, portanto, havia uma inevitabilidade da história, a história havia de nos dar razão por aí afora. E há um momento em que eu me apercebo, aliás, há uma colega da nossa turma, nunca mais vi, mas uma rapariga que se chamava Isabel, nunca mais me esqueço até hoje, que me diz, porquê é que tu tens tanta certeza? E isso foi desencadeador de um questionamento. A seguir, pensei nesse rapaz, no Manel, com quem eu fazia o jornal da turma e que nos dávamos também, ele é monárquico e é de direita, porque ele nasceu numa família monárquica e de direita. Essa era a maneira que eu tinha de dizer, bem, coitado, ele não sabe bem, mas agora pensando bem, peraí, eu também nasci numa família comunista de esquerda. Será que é isso que eu sou exatamente e que eu quero ser? Passado um ou dois anos, depois, e outras conversas do mesmo género, isso gerou um despertar meu político, de certa forma, ainda muito introspectivo, numa biblioteca, que infelizmente já não existe naquele sítio, que é a Biblioteca Municipal da Penha de França e, portanto, não muito longe do meu bairro e dessas escolas onde eu andava, onde eu comecei a pedir tudo sobre política. E a ideia era fazer um caso quase como naqueles campeonatos de caricas que a gente fazia quando é miúdo e tenta que seja justo. Quer dizer, mas depois no fim ganha sempre a equipa que a gente gosta, não é? Ganha sempre Portugal, ou no meu caso ganhava sempre o Benfica, mas um gajo faz um campeonato até ali, até o último minuto, justo consigo mesmo a jogar com as caricas dos dois lados. E eu fiz isso, pedi os livros, pedi os livros sobre comunismo, sobre capitalismo, sobre social-democracia, sobre anarquismo, sobre fascismo, assim com um bocadinho com um frémito, assim, um certo desconforto porque, quer dizer, imagina que eu agora começo a gostar de uma coisa de direita. Pai, depois chego a casa e tenho de comunicar aos meus pais, mãezinha, paizinho, afinal, agora sou reacionário. Quer dizer, não ia poder... não ia correr bem e eu não queria desapontar os meus pais, mas o que aconteceu foi uma coisa curiosa. Uns dos tipos que, à exceção do meu pai, eu sempre tinha ouvido tratados com mais menosprezo pelos marxistas mais tradicionais, irmãos, amigos de irmãos, tios, etc., eram os anarquistas. Os anarquistas eram supostos ser os socialistas utópicos, eram supostos ser os tipos que não eram científicos, os tipos que tinham sido derrotados, frequentados, tinham sido dizimados dos dois lados, do lado fascista e do lado stalinista, e, portanto, eram os tipos que nem valia a pena considerar, porque não tinham um gênio como o Marx nem uma bíblia como o Capital. E, pelo contrário, aqueles textos que eu li, para aí com 13 anos, não compreendendo tudo, do Proudhon, uma biografia do Tolstoi, que é um tipo de anarquismo pacifista, cristão, que eu li ainda antes de ler qualquer romance do Tolstoi, depois li textos do Bacconino, que eram muito entusiasmantes, mas um bocado, eu sempre tive uma tendência radicalmente pacifista, e, portanto, desconfortáveis pelo lado agressivo do Bacconino, mas o anarquismo tinha esse lado interessante, que era, não havia um Papa, não havia um Marx, e não havia uma Bíblia. havia uma constelação de autores e autoras, que depois, mais à frente, começa a acontecer também, a Emma Goldman, outras até, quer dizer, a Mary Wollstone, que era de certa altura, mas só a conheci muito mais tarde, a Louise Michel, e, portanto, começas a perceber que, no fundo, aquilo é um diálogo em que ninguém tem completa razão, em que, se calhar, o próprio anarquismo, enquanto tal, não dá as respostas todas, mas faz umas perguntas que eu nunca tinha visto feitas. Porque, em geral, em todos os outros textos de política que eu lia, para me tentar educar, a grande pergunta era como é que deve ser o poder? Quem é que deve mandar? Devem mandar os trabalhadores ou devem mandar os que sabem mais ou os mais sensatos, ou a aristocracia, ou o povo, ou por aí a fora? E os anarquistas punham a pergunta, nomeadamente o porredom, que era, de facto, um tipo genial desse ponto de vista, vamos lá fazer o exercício. É preciso que alguém mande? É mesmo preciso que haja alguém a mandar? E aqui, evidentemente, foi uma surpresa para mim, porque, afinal, aquilo era muito mais sofisticado e intelectualmente estimulante do que todas as prevenções dos comunistas me tinham, dos comunistas marxistas, me tinham levado a querer. Outro autor, também importante, que ali na altura era o Kropotkine, que estava ali, era um anarco-comunista, por assim dizer. Então, esse é um elemento. esse encontro com um colega e uma família de direita que acaba por não me roubar à esquerda, mas desvia-me de uma esquerda que hoje em dia eu chamo mais autoritária para uma esquerda mais libertária. E depois há outra coisa, uma memória do tempo da aldeia que eu só recuperei há pouco tempo, há um ou dois anos, e que... A própria aldeia, como falaste há bocadinho, era um microcosmo do que tu achavas que estava bem. Eu acho que isso, se calhar, é onde a coisa... Tu falas que toda a gente tinha um pedaço de terra, etc, etc. Era uma aldeia de alguma maneira se calhar acabou por ser o paradigma do que tu... Era e ainda é, de certa forma. Há ali uma dimensão de paraíso perdido com aquela aldeia. Mas eu, apesar de tudo, tinha nascido aqui e via... Enfim, quer dizer, uma certa... Nasceu aí uma certa ideia do duplo. Porquê? Eu tinha um amigo, era o meu melhor amigo na aldeia, e depois, quando eu fui estudar, quando fui lá fazer a escola primária, conheci outros. Mas, principalmente, o meu melhor amigo, chamava-se João Manel, era um rapaz que tinha nascido exatamente no mesmo dia que eu. E na mesma manhã. Tinha a mesma idade que eu. E eu nasci em Lisboa, ele nasceu em Santarém, e, portanto, sempre me habituei desde miúdo àquela coisa que o João Manel era, brincava com ele ali na aldeia e, portanto, era uma espécie de duplo, um tipo que tinha nascido no mesmo dia do que eu. E éramos os dois únicos, curiosamente, que sabiam o que é que queriam ser, que eu me lembro, que sabiam o que é que queriam ser quando fossem crescidos. E eu queria ser historiador, bem, desde os quatro anos, foi logo das primeiras coisas que quis ser, ainda antes de perceber o que é que significava, e João Manel queria ser camionista. O pai dele era camionista e, ou há uma fase da vida do pai dele em que ele era camionista, e João Manel queria ser camionista, queria andar pelo país, quanto maior o camião tire, melhor. E, portanto, ele tinha oito ou nove anos e falava em ser camionista. e queria andar por Portugal e pela Europa, queria andar nas estradas e queria aquela autonomia e independência que... E aquela solidão, não é? E... são duas coisas diferentes, claro, uma coisa mais ligada às letras, outra mais prática, mais ligada às mãos, e, no entanto, ambos fomos aquilo que queríamos ser. E, ao longo da vida, ele foi fazendo a vida dele e eu também, nos últimos anos pouco contactámos, até cá há pouco tempo, há uns meses atrás, ele foi fazer uma entrega de um bloco de betão a Cascais e o guindaste partiu-se, quebrou-se e matou-o imediatamente. E, portanto... E esse rapaz? E esse rapaz, o João Manel. tinhas que idade, tu? Eu tenho 48 anos. Não, 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 na altura que isso aconteceu? Não, não, aconteceu há meses. Ah, até agora? Aconteceu. Eu tenho 48 anos, ele... Tinha 48 anos agora quando lhe aconteceu esse... Foi um acidente de trabalho. Tu ainda tinhas contacto com ele? Ainda tinha contacto com ele. Tinha contacto com o irmão dele, que encontrei, por acaso, imagina, nos Estados Unidos, em Nova Iorque. É que foi minha colega da escola primária também, nós era uma escola primária minúscula, éramos só 18 miúdos na aldeia e 18 miúdos para todas as classes, da primeira à quarta classe. E, portanto, isso fez-me lembrar da ideia do duplo com que eu brincava muito quando era miúdo, sem perceber hoje em dia, percebo isso, que é uma ideia filosoficamente muito relevante. Para um historiador, porque significa como é que seria eu se as minhas circunstâncias fossem outras. Já é a mesma coisa que a história anterior que eu contei. Por outro lado, agora, com esse lado mais trágico, eu e outro, meu amigo de infância, vivemos exatamente os mesmos dias na Terra durante 48 anos. Porque a primeira manhã que vimos foi a mesma manhã para os dois. A primeira noite que passou foi a mesma noite para os dois. Portanto, 24 horas sobre 24 horas, eu e aquele homem com o meu amigo, o João, os mesmos dias, horas, minutos, segundos, até há poucos meses, aí fiquei só eu. Ou seja, deixou de haver o duplo. Mas eu, quando era miúdo, não só por causa dessa coisa, da coincidência temporal, de ter alguém nascido no mesmo dia, mas mais da coincidência espacial. Eu tinha uma brincadeira que é essa, que só me relembrei há pouco tempo, que eu punho-me lá na aldeia. era pequeno, tinha eletricidade há poucos anos, mas já tinha eletricidade. Ou seja, eu só me lembro da aldeia com a eletricidade. Mas à noite era escuro e era, enfim, como se fosse quase uma ilha fechada para si mesmo. Era a última aldeia da estrada. E eu punho-me a imaginar, será que há na China, será que eu tenho um gêmeo na China? A ideia é esta. um gêmeo na China significava haver um menino ou uma menina da mesma idade que eu, do outro lado do mundo, que estivesse naquele mesmo momento, em que eu estava na minha aldeia no Rio de Tejo, a pensar nisso, alguém que estivesse numa aldeia no meio da China a pensar, será que eu tenho um gêmeo do outro lado do mundo? Isto, se calhar, é uma brincadeira, um pensamento que muitas crianças fazem consigo, consigo mesmas, e devem fazer, porque eu aqui há uns tempos relembrei-me que era uma brincadeira que eu fazia comigo, relembrei-me no meio de uma conversa com várias outras pessoas, uma espécie de um exercício de equipa, havia umas 20, 30 pessoas, e falei nisso e comecei a ver várias pessoas a acenar com a cabeça, e umas a levantar a mão e a dizer ah, eu também fazia isso. E desde então, isto há 3 ou 4 anos, volta e meia em conversas refiro-me a isso e a essa ideia do Gémeo ou da Alma Gémea, que essa é uma versão mais romântica da mesma ideia, e eu vejo as pessoas a dizer que sim e a sorrirem com essa ideia, a relembrarem-se que pensavam nisso. Ora, qual é que é a minha interpretação atual dessa ideia? Não é a ideia romântica da Alma Gémea, pode ser, é uma das declinações desta ideia, é uma ideia mais moral ou política de os outros, no fundo, o que está por trás disto é o cérebro é uma máquina, o cérebro humano é uma máquina universal. Aquilo que eu penso, tu também podes estar a pensar. Também podes estar a ser pensado por uma velhinha em África, podes estar a ser pensado por uma criança na Amazónia, podes estar a ser pensado por quem quer que seja, na China ou na Índia. Dada a quantidade enorme de humanos que existem, é, aliás, quase inevitável que neste momento haja não só uma ou duas, mas se calhar centenas ou milhares de pessoas a ter esta mesma conversa, que nunca é idêntica, não é exatamente a mesma, mas que parte dos mesmos fundamentos morais. E isso é uma ideia filosófica antiga a que podemos chamar de cosmopolitismo. Não cosmopolitismo naquele sentido que eu utilizei há pouco, que é daqueles que conhecem várias línguas e gostam de culinária estrangeira e viajaram pelo mundo, não. A ideia que pode ser tida numa aldeia, e portanto não é uma ideia das grandes metrópoles, se calhar é uma ideia que pode ainda mais, de forma ainda mais clara e rigorosa ser tida numa aldeia, quando estamos sós, temos noção de que o mundo é muito grande, mas que o sítio onde estamos é muito pequeno, de que os outros são os mesmos agentes, ainda antes de não ter conversa sobre direitos, sobre participação, sobre política, que os outros têm o mesmo potencial que nós temos. E pensando bem, essa é a ideia moral e política fundadora. E a ideia da igualdade. É fundadora para a ideia da igualdade, mas é fundadora para a ideia de liberdade também, mas é fundadora para a ideia de fraternidade, de solidariedade, de responsabilidade, a ideia moral que nós encontramos em muitos sistemas, em muitas tradições filosóficas e religiosas, da idade axial, ou seja, ali do 5º, 6º século antes de Cristo, é a ideia de que o outro é radicalmente semelhante a nós, mesmo sendo radicalmente diferente. A ideia é essa que se opõe aos vários tribalismos, sectarismos e nacionalismos. Com certeza, mas então como é que tu, depois, em 2ª genúpsias, qual é que é o teu projeto para resolver isso? Pois sabes que a influência, a parte genética, tem lá uma parte, mas depois a parte cultural é determinante. E tu, como tu mesmo estavas a dizer, cresceste numa determinada família e és o Rui desta maneira. E aquele teu colega tinha nascido noutra, porque eu acho que o que também é determinante na nossa posição ideológica é a maneira como tu sentiste o mundo no princípio. E eu vejo isso, por exemplo, sei lá, o Daniel, ele nasceu, o Daniel Oliveira, ele nasceu numa família claramente do PC, e teve ali uma formação super ortodoxa, não sei o quê. E eu acho que mais do que a parte racional da formação dele, que foi passada pelos pais e pela família, é a maneira como ele sentiu as coisas. O Miguel Morgato, por exemplo, dizia-me, ao contrário, eu era de Setúbal, eu já estava aquela merda sempre de esquerda, sempre para as ucrinárias e uma cabeça no liceu e não sei o que mais. Portanto, eu acho que a maneira como tu sentes no princípio determina-te completamente ideologicamente. A maneira como tu estavas a falar da tua aldeia, no princípio agora da entrevista, era com amor e aquilo eu acho que é completamente determinante da maneira como tu sentes o mundo e depois realmente tu vais à procura de aprender de uma forma racional um caminho, mas que eu acho que a cabeça é muito determinada pela maneira como tu foste sentindo o mundo. não tenhas a menor dúvida de que embora muito desvalorizado pela teoria e pela prática política, os sentimentos são a nossa infraestrutura política. Na verdade, quando eu te estava a contar aquela história do duplo tem muito a ver com a nossa necessidade de conexão com o outro. E isso é em primeira análise de emoção. Nós somos em primeiro lugar animais de memória que é a maneira como nasce a nossa consciência ou seja, de facto, só com memória que tu tens todas as outras operações da razão inclusive a imaginação inclusive as tuas emoções porque lembras-te hoje daquilo que foste ontem lembras-te hoje do trauma que tiveste antes. E se é válido para os humanos penso que é válido para vários animais também para os humanos é válido de uma forma muito expressiva porque depois temos memória coletiva memória institucional e por aí afora. Contamos histórias acerca de nós mesmos não só individualmente mas como sociedade. E eu acho que isso é muitíssimo de valorizar. Eu além disto entro nestas coisas sempre com um lado de historiador e até de historiador da arte que é digamos a minha licenciatura foi história e história da arte. E portanto um lado que dá importância à estética ao sentimento e que desconfia daquela ideia precisamente pseudo-científica de desventarmos as leis da história. E o capitalismo vai avançar desta maneira e avançando desta maneira vai acontecer isto ou lá e no fim da história seja o fim da história marxista seja o fim da história neoliberal digamos assim vamos chegar a uma digamos a uma plataforma plataforma de entendimento é uma plataforma existencial que é aquela que é justa e tal isso não existe não existe entre outras razões porque os humanos se aborrecem e o aborrecimento por exemplo é uma coisa que desde a nossa infância motiva grande parte da nossa ação estamos fartos disto ou fartos daquilo ou queremos outra coisa qualquer é aí que tens que justapor a aldeia às vezes brinco que eu não sou um cidadão do mundo mas sou certamente um aldeão do mundo ao resto porque a aldeia pode ser igualitária e justa mas não supe com toda a tua sede de conhecer de conexão e de fazer outras coisas na continuação disto porque eu acho que isto que estás a falar é super importante eu tenho aqui uma frase do Lincoln que o gajo diz with public sentiment nothing can fail without it nothing can succeed onde é que eu quero chegar na sequência do que tu estás a dizer eu queria que então que tu dissesse como eu estava a dizer a bocadinho a segunda núpcia da coisa como é que tu com pessoas que se sentem em realidade de uma maneira diferente tu tens por exemplo pegando na América tu tens hoje em dia 70 milhões de pessoas a sentir a realidade de uma maneira muito diferente dos outros 70 e tal como é que um político aqui no fundo aqui o Lincoln está a dizer que os políticos têm que estar sempre próximo da opinião pública de alguma maneira mas o político joga sempre entre duas coisas entre ir atrás do que lhe dá votos e o sentido de mudança não há não há dois políticos iguais mas eu acho que o político que tu tens em mente na tua pergunta e na qual a ideia na qual eu me revejo é alguém que reconhece e valoriza o inerente e o radical pluralismo da sociedade exatamente ok portanto eu e talvez por aquela biografia e talvez pelos encontros depois com os anarquistas costais velhotes da primeira república quando eu começo a ir à batalha anarquista que é um jornal que ainda existe que existia desde 1919 tinha a sede na Mouraria e eu comecei a ir lá aos sábados e a contactar com eles há dois tipos de abordagem à ideologia simplificando há alguém que escolhe uma família ideológica porque acha que aquilo é o certo e o que está na razão portanto basicamente o que era preciso era organizar o mundo todo como eu acho que eu tenho que ser organizado e há quem se aproxima da ideologia um bocadinho lá está olha como na história da arte ou como na estética como entendendo porque é que aquilo faz sentido para mim mas porque é que aquilo que os outros sentem e pensam sentem e pensam porque faz sentido para eles uma coisa que me começou a deixar insatisfeito na posição política que eu conhecia de contexto era a ideia de que naturalmente tu deverias ser por exemplo marxista ou até marxista ou era isto quem não fosse era porque estava a. alienado b. ainda não tinha sido esclarecido ou c. era um sacana que tinha por razões de interesses não era como eu achava que ele devia ser essa posição é uma posição política que eu rejeito a favor de uma posição política em que não só a sociedade tem que ser pluralista mas e aí é ir um passo mais além mas o pluralismo tem que ser pluralista o que é que eu quero dizer com isto quando finalmente caiu o muro de Berlim e eu vivi isso bastante perto porque um dos meus irmãos entretanto tinha ido estudar para a Checoslováquia país que ainda existia na altura casou na Checoslováquia e nós atravessámos a Europa numa carrinha que era a nossa carrinha com que a gente andava sempre mas que era para os trabalhos agrícolas e para trazer fruta e vinho para Lisboa e com aquela carrinha que não andava a mais de 90 km ou pelo menos o meu pai não andava com ela a mais de 90 km atravessámos a Europa para ir até uma cidade entre a Morávia e a Eslováquia perto de onde foi a Batalha de Austerlitz do Napoleão e a minha cunhada era Checoslováquia e ficou muito contente quando caiu o muro de Berlim o que foi evidentemente uma derrota grande para uma parte da família e foi para uma parte da sociedade a oportunidade para impor a teoria do fim da história que eu já conhecia muito bem no meu contexto uma outra teoria do fim da história que também me deixava altamente insatisfeito que nós por simplicidade temos de chamar de neoliberalismo então neoliberalismo é quando houver mercado livre os países vão querer ser democracias porque a democracia começa pelas transações comerciais por poder comprar comprar e vender e no fundo aquilo que nós precisamos para nos realizar é termos a nossa soberania como consumidores free to choose como dizia um programa que muito de Freedman na altura ou investidores ou investidores e basicamente também era um outro fim da história a história acaba daquela outra maneira e eu estava desconfiado daquilo que me vendiam sobre um fim da história da outra maneira e não comprei o que me vendiam sobre o fim da história da outra maneira porque no fundo o pluralismo neoliberal é pouco pluralista porque pressupõe o pluralismo mas o pluralismo só dentro de um paradigma que é o paradigma do mercado ou seja o pluralismo deles tem à mesma um princípio organizador único e tu para seres pluralista tens que pressupor que o pluralismo social só pode viver com vários princípios organizadores ao mesmo tempo ou seja o pluralismo tem que ser pluralista e isto parece uma coisa muito abstrusa mas na verdade tem realizações muito concretas grande parte dos erros doutrinários do século XVIII para a frente em que tu tens ideologias filosofias no iluminismo no liberalismo do século XIX e noutro tipo de declinações ideológicas no século XX e XXI tem a ver com tu tens doutrinas até que pressupõem a liberdade e pressupõem o pluralismo mas acham que é a liberdade delas que deve ser basicamente adotada pelos outros e quando encontram aquela estranheza de que os outros não adotaram a sua versão da liberdade acabam por ter que lhe impor vemos isso por exemplo com um dos problemas do republicanismo em Portugal que é no tipo de imposição do laicismo quer dizer para sermos livres não podemos ter a igreja às costas e portanto se as pessoas não se emancipam sozinhas nós vamos lá e damos uma ajuda expulsando os jesuítas etc mas depois o liberalismo tem um bocadinho isso também quer dizer a forma correta de organizar isto é a segunda paradigma do mercado etc ora quando nós olhamos verdadeiramente para a sociedade como ela é e não como digamos as opções ideológicas de alguns a querem fazer nós apercebemos que partes da sociedade diferentes têm paradigmas diferentes o mundo das artes não é como o mundo militar e não faria sentido que o fosse a democracia eleitoral funciona pelo voto mas nós não temos democracia sem ter Estado de Direito que é baseado num judiciário independente que por sua vez não é democrático os juízes e as juízas estão nos Estados Unidos não, não há é uma das razões que é um problema se o poder um dos problemas dos Estados Unidos é que o poder judicial havendo a ideia de separação de poderes que é nascido com o Montesquieu no fundo eles acharam que o poder judicial tinha que ter o mesmo princípio de organização que o poder que os dois poderes políticos o executivo que eles na verdade não queriam eleger eles só queriam eleger o legislativo portanto que eles até hoje é um dos problemas presentes não têm bem uma base uma base legal para eleger o presidente da república ora dentro da sociedade nós temos que ter partes da sociedade que funcionam com princípios que são eles próprios plurais o pluralismo tem que ser ele também pluralista esses princípios esses paradigmas por sua vez mudam e vários funcionam em simultâneo o que te permite por sua vez só para chegar aqui a uma conclusão que é importante o que permite por exemplo ter uma ideia do socialismo e do capitalismo diferente daquela tradicional que nós ouvimos muitas vezes expressa por gente mais ou da tradição neoliberal ou da tradição marxista que aliás agora andam sempre muito é uma parte dessa polarização tem a ver com uns que dizem se tu em capitalismo basicamente é que as coisas funcionam bem em socialismo funcionam sempre mal e depois os outros dizem o contrário mas o que há de errado em ambas estas posições é por suporem que o capitalismo e o socialismo são uma espécie de dois sistemas operativos diferentes em que tu para instalar um tens que desinstalar o outro para eles a sociedade é como se fosse um computador e ou tem um sistema operativo ou tem outro sistema operativo basicamente se tu queres ter socialismo desinstalas capitalismo e instalas socialismo agora não é nada assim que as coisas se passam a sociedade não é um computador na sociedade coexistem infinitos sistemas operativos ao mesmo tempo cada um de nós tem vários na nossa cabeça e não há sempre da mesma maneira em todas as situações e contextos o que significa que se calhar é mais rico pensarmos em capitalismo e socialismo como pensava um economista húngaro chamado Carlo Polanyi que dizia basicamente podemos chamar socialismo a todas as tendências dentro de uma sociedade contra a mercantilização e em particular contra a mercantilização das pessoas da natureza e do trabalho ou seja todas as tendências que reagem que combatem a ideia de que nós podemos vender alguém como um produto de que nós devemos vender o nosso tempo o nosso trabalho como um produto que nós devemos mercantilizar a sociedade e a natureza e vender a natureza basicamente como se fosse também uma mercadoria e do outro lado o capitalismo são as tendências mercantilizadoras dentro de uma sociedade o que o Polanyi diz é que a arte da política e a moral da política também está em corrigir aumentando de um lado ou do outro as tendências desmercantilizadoras ou para outros do outro lado como outras ideias diferentes das minhas tentando reforçar as tendências mercantilizadoras não roubando-lhes a sociedade deles para instalar a minha mas dentro da mesma sociedade tendo um jogo de forças e de tensões de forma a que do meu lado por exemplo sou mais pelas tendências anti-mercantilistas desmercantilizadoras socialistas dizendo a saúde não pode ser tratada como um produto uma pessoa individual com a sua dignidade não pode ser tratada como um produto a natureza não pode ser tratada como um produto mas eventualmente tem que haver claro um espaço de compromisso e de aceitação em que eu sei que as outras pessoas não acham mesmo que eu e há uma data de coisas que serão tratadas como um produto e serão compradas e vendidas com uma lógica de lucro agora essa lógica não pode ser paradigma para tudo porque senão o pluralismo capitalista não é pluralista porque todo ele é sujeito ao mundo mas duas coisas uma é assim tu não achas que as coisas como tão extremadas vamos por partes tu não achas que o que tu estás a falar não é o paradigma dos sistemas políticos na Europa em parte sim a seguir à segunda guerra mundial o que tu tiveste é no fundo estás sempre a discutir se vais mais tentar tornar as coisas mais iguais ou dar mais oportunidades às pessoas de virem de baixo e de inverter vá à pirâmide e por outro lado dizer assim mas a natureza humana é de uma determinada maneira e como tal nós temos que ter liberalismo porque senão as pessoas eu não consigo ver em parte nenhuma do mundo sítios onde os temas comunistas mais ortodoxos tenham funcionado e tenham feito pessoas felizes por isso não acho que a Europa não é um bocadinho espazista a Europa é muito isso porque a seguir a um momento de enorme fanatismo e polarização em que basicamente só se podia aceitar cada doutrina ideológica no seu todo e senão já eras um traidor e não podias aceitar a proposta digamos divergente do outro lado a seguir à segunda guerra mundial o que tu construíste foi uma coisa que basicamente foi feita num consenso entre sociais democratas e socialistas democratas cristãos liberais e até comunistas como os eurocomunistas italianos e na Itália é muito claro que o Partido Comunista mesmo não estando no poder inclusive às vezes tendo mais pontos de contacto com a democracia cristã do que com outras famílias políticas no tempo do Aldo Moro por exemplo naquela fase do compromisso histórico criaram um consenso em que numa altura em que a Europa estava sobremaneira fraca porque já não mandava no mundo como tinha mandado antes e ainda bem portanto o tempo do ciclo imperial do ciclo colonial estava terminado ou a terminar e deu uma oportunidade à Europa e ao mesmo tempo tens uma Europa dividida com dois tutores Estados Unidos e União Soviética cada um do seu lado e portanto na Europa que tinha alguma margem de manobra começou-se a criar precisamente essa visão de compromisso que a gente aqui fala que é sim vai haver mercado mas sim vai ser uma economia social do mercado vai ser uma economia mista com setor público com setor setor público forte muitas coisas nacionalizadas setor privado também ao mesmo tempo com lógicas de funcionamento que não tem que não são as mesmas um setor cooperativo também um terceiro setor forte o que é natural é viver-se numa sociedade em que a economia seja mista não é que tenha que ser de uma maneira ou da outra e além disso nós vamos ter uma série de elementos políticos não só na democracia mas nos conselhos de gestão das empresas na Alemanha por exemplo onde os trabalhadores se sentam nos conselhos de administração para podermos planear a nossa vida não é só uma economia completamente digamos de destruição criativa vamos ver o que é que dá não vai haver planeamentos também mas outras partes da economia vão ser mais dinâmicas e isso funcionou muito bem durante muitas décadas e é isso que nós agora estamos numa fase que estamos em risco de fazer deslaçar esse compromisso porque voltámos a uma fase de grande polarização a nível global porque é que acontece essa polarização que é diferente da polarização é uma polarização destrutiva que é diferente da polarização construtiva que antes punha sindicatos empresas coisas organizadas e portanto basicamente uma sociedade sem polarização também se vê pelo que eu disse atrás é uma sociedade indesejável porque é uma sociedade estagnada mas temos que ter diferenças dinâmicas e até antagonismos mas uma sociedade com uma polarização destrutiva é também uma sociedade também estagnada curiosamente porque é impossível fazer um compromisso porque um passo que eu dê na tua direção é considerado uma traição uma derrota momentânea considerada uma humilhação e portanto isso é o que está a ser vivido no Brasil nos Estados Unidos etc e historicamente é algo que tem acontecido em determinados momentos da história no fim da Idade Média com os gelfos e gibilinos no meio do século XX também noutras fases que correspondem basicamente a épocas de enorme incerteza e ansiedade motivadas pode ser por várias razões tecnológicas económicas culturais religiosas e na verdade se nós olharmos para aquilo que estamos a viver agora como não haviam as pessoas de sentir ansiedade porque estamos a viver uma crise ecológica existencial estamos a viver agora ainda por cima uma crise pandémica que nos dá a noção de que somos muito menos fortes do que aquilo que nós pensávamos uma recessão profunda uma crise de representação política que redunda em coisas como os Trumps os Bolsonaro o Brexit etc e ao mesmo tempo que isto tudo uma revolução nas tecnologias de comunicação que é enorme não há como subestimar o peso e a importância da internet das redes sociais há quem tivesse aquela ideia otimista de que iam ser só muito boas há quem tenha uma ideia pessimista de que iam ser só muito mais mas a minha ideia é esta são tão ou mais revolucionárias do que a invenção da imprensa no século XV e no século XVI e na altura da invenção da imprensa tu também tiveste passado pouco tempo a Europa dividida entre protestantes e católicos a matarem-se uns aos outros ou seja demora tempo até que a gente consiga digerir esta revolução comunicacional e consiga basicamente sermos mais nós que a utilizamos a ela do que ela a utilizarmos a nós e portanto com todo com todo esse contexto é claro que é inevitável que tu tenhas uma enorme polarização que é diferente e que quebra até com as antigas não é só esquerda-direita não é só nacionalista cosmopolita não é só autoritário e libertário mas tem esta dimensão cultural identitária massas contra alienígenas mas depois de várias maneiras com várias declinações e basicamente é um bocadinho muitas vezes penso nessa polarização que havia na idade média dos guelfos contra os rivalinos era uma coisa eles só sabiam que havia um enorme um enorme antagonismo rivalidade sectarismo na Itália daquela altura e depois tiveram que inventar uns nomes para aquilo e é um bocadinho isso que nós estamos eu acho que as redes sociais no fundo deram oportunidade a uma série de pessoas que pelos mídias e pelos partidos políticos não tinham voz não tinham voz e as pessoas que pelos políticos quase nem sabiam que existiam ou sabiam que existiam mas desconfiavam que não era tão grande como a gente agora vê que é para não ir sempre ao exemplo americano tu tens o exemplo inglês que era uma sociedade democrática constitucional tudo impecável democrática há não sei quantos anos e de repente diz mas isto afinal isto está tudo por arames há cinco anos não é há dez há cinco anos ali não racha é a prova de bala e de repente diz olha afinal não é a prova de bala o que é que eu quero dizer com isto estas pessoas de alguma maneira não estavam a ser representadas porque elas têm uma visão do mundo muito diferente como é que tu resolves este problema porque a questão é é tendo uma posição paternalista e dizendo é pá olha lá vocês acham que estão enganados pá é a porrada é como porque isto é um problema contemporâneo para os dizer e a solução para isto é pá é a sobrevivência é quase a humanidade não é sim repara eu ainda tive e tu és político portanto tens ideias sobre o que é que tu se tu fosses presidente agora se tu fosses o Joe Biden não é que tipo de ação política é que tu porque tens 70 milhões de pessoas votaram no Trump está a ver qual era a abordagem que tu tinhas está a perceber em termos políticos não é em termos agora ideológicos e de pensamento político não é é mesmo como é que tu como é que tu gerias a América hoje a maneira de combater uma narrativa forte de egoísmo de medo é através de uma narrativa igualmente forte acerca de como é que não devemos ter medo como é que saímos disto e uma narrativa de generosidade e de otimismo em que trata as pessoas como adultos as pessoas sabem perfeitamente que num mundo de todos contra todos num mundo de salvo-se quem puder não vai correr bem para a maior parte de nós mas as pessoas também sabem e é aí que a narrativa de um Trump é forte que se estiver tudo a arder mesmo o mais altruísta dos humanos o pai vai fazer fechar-se em casa com a família porque está tudo a arder lá fora e curiosamente é aí que muitas vezes as narrativas digamos o discurso progressista da esquerda mas mesmo dos liberais mais no sentido histórico não desses liberais que começaram a aparecer agora mas dos liberais mais políticos falha é na ideia de que basicamente fazendo um discurso alarmista eles pensam que vão acordar as pessoas portanto a ideia é vocês acordem com a crise ecológica acordem com não sei o que porque isto está tudo muito grave basicamente num discurso que junta pessimismo ao pessimismo é uma coisa é um defeito que eu acho que a esquerda tem hoje em dia é que agora vai tendo menos aparecem atores que já são menos pessimistas mas está viciada no pessimismo aliás eu tenho imenso esse problema porque quando eu digo por exemplo na Europa é evidente que parte deste discurso o discurso otimista grande que faz as pessoas sonhar porque as pessoas precisam de sonhar não precisam só de folhas Excel que dizem vamos é assim que isto vai ser distribuído é dizer às pessoas a Europa pode ser uma coisa grande ou seja a história não acabou esta geração tem hipótese de construir uma coisa magnífica que é a primeira democracia transnacional do mundo e achas que pela primeira vez isto está a acontecer ou não? achas que não na Europa na Europa são perguntas que são para responder fazendo e não para responder adivinhando ou seja não mas achas que as ações que têm sido tomadas durante o último ano na Europa estão estão a reverter um caminho de tornar os países cada um por si não acreditas? não sabes bem acho que é ainda muito vago e impreciso acho que depende de nós quer dizer há bocadinho fazias uma pergunta tu como político enfim quer dizer na medida em que eu sou acho que toda a gente o é todos nós que vivemos na União Europeia somos europeus até no continente europeu e portanto todos nós podemos fazer qualquer coisa para que a União Europeia não seja aquela coisa tecnocrática supremamente aborrecida fria e distante que ela é às vezes muitíssimo frustrante que ela é às vezes mas para fazer dela aquilo que nós sabemos que ela pode ser um continente democratizado que fala de frente para frente com um Trump com um Xi Jinping com o Putin se voltar agora pode vir o Biden mas mais à frente pode vir outra espécie de Trump e ao menos nós sabermos que não estamos dependentes do que acontece noutra parte do mundo ou seja somos senhores do nosso destino como portugueses como finlandeses como alemães como franceses como italianos como cidadãos europeus incluindo aqueles que escolhem a Europa para cá viver ok isto é uma coisa que entusiasma uma parte da população pequena admitidamente os mais jovens uma parte daqueles que ficaram no Reino Unido chocados com o Brexit mas antes se calhar não tinham ido votar mas enquanto isto não for verbalizado enquanto não for formulado enquanto as pessoas não na 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 tu 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 és tu és uma pessoa tens uma galeria e estás habituado a objetos e a visualizar e talvez percebas isto assim as pessoas não se mobilizam por teorias políticas aqueles que vivem muito dentro do mundo da teoria política sim podem mobilizar-se por certas ideias da participação certas ideias ou seja apaixonam-se por movimentos políticos pelo próprio movimento mas a maneira como as pessoas em geral se mobilizam para um movimento é porque querem conquistar uma coisa eu chamo isso um objeto de desejo político ok é como os objetos de desejo sejam eles românticos sejam eles toda a natureza que forem mas ali é um objeto de desejo político daqueles que só se pode conquistar coletivamente no início do século os sindicatos queremos oito horas de trabalho e não mais do que oito horas de trabalho porque nós queremos oito horas para dormir queremos oito horas para a nossa vida cultural para a nossa vida familiar e também trabalhamos oito horas mas não mais do que isso então se nós fôssemos falar com os trabalhadores de 1910 eles fôssemos vender só teoria eles diziam é bonito mas não mobiliza agora oito horas de trabalho isso muda a tua vida passas a ter mais tempo podes ir ao grupo de teatro onde tu verdadeiramente realizas podes ir jogar futebol com os miúdos podes fazer o que muda a tua vida é um objeto de desejo político por outro lado para conseguires esse objeto de desejo político só vais conseguir se te unires com milhões de pessoas em todo o mundo porque o movimento das oito horas foi um movimento de todo o mundo viras-te para o movimento das sufragistas pelo voto das mulheres elas mobilizam-se por uma coisa concreta o direito de votar e por aí a fora é assim qual era o objeto que tu agora punhas qual era a cenoura que tu punhas são muitos objetos que tu punhas na Europa neste momento nós na verdade damos por desafortunados mas somos muito afortunados porque não temos quando começamos a pensar nisso não temos falta de objetos de desejo político o mais importante mas diz-me vários o mais importante tem que ser agregadores tem que ser objetos de desejo aquele que já é agregador e tu vês porque funciona com os adolescentes como funciona e aqui há uns anos quando eu falava no novo pacto verde no Green New Deal as pessoas diziam não é muito abstrato e agora vês que é agregador é não há maior objeto de desejo político do que teres um mundo onde possas viver de forma saudável e numa fruição feliz ok que tenha biodiversidade e que tenha condições para a manutenção da vida humana no planeta uma vida em que nós tenhamos ar puro água pura mas eu acho que infelizmente isso não é tão desejado quando começa a ser pelas gerações mais novas mas a partir dos 30 40 começa a haver alguns problemas é muito mobilizador o problema é que há um discurso que aborda isto todo da maneira errada quando tu tens as estruturas que tu tens que são digamos anti-ambiente para simplificar mas depois tens algum tipo de ambientalistas e de animalistas que no meu ponto de vista entendem mal o ecologismo e que dizem atenção isto vai ser tudo uma catástrofe vamos todos morrer qual é que é o efeito que isso tem em qualquer cidadão não naquele que é um corre-cabecinhos da política e daquele nicho específico as pessoas baixam os braços vamos todos morrer isso isso aliás vai beneficiar os trampos apesar do trampo dizer basicamente porque o trampo faz duas coisas uma é dizer estamos nas tintas vamos continuar a poluir isto é tudo uma parvoíce façam de conta que não existe e isso também é uma coisa muito forte ou seja nós sabemos até no nosso dia a dia nas coisas que nós adiamos nas coisas que nós não fazemos nas coisas em que nos relaxamos se houver um problema enorme mas houver uma voz cá dentro a dizer não é problema nenhum deixa estar aquilo é muito confortável e é por isso que o trampo pode ter 70 milhões de votos não liguem nada há esses chatos desses gajos que andam para ir a dizer que vocês vão viver de uma forma menos confortável não podem andar de casa então como é que tu tens que apresentar e por outro lado na medida e o que é que isso faz ao discurso tradicional desse tipo alarmista o que faz é eles dizem não que horror é pior ainda do que nós imaginávamos mas com isso estão a reforçar aquela ideia está tudo a arder lá fora e com isso estão indiretamente sem se darem conta disso estão indiretamente a reforçar o egoísmo bem então está tudo mal então eu preciso de me safar a mim preciso pôr a minha família dentro de casa preciso de andar aí nesta corridinha de rato da competitividade para conseguir a minha segunda casa no campo como deve ser até lá meto uns painéis solares e o resto que se lixe qual é que é a outra maneira a maneira de dizer calma não está tudo perdido nós como humanidade temos como sair disto a maneira que temos como sair disto é organizarmos uns com os outros nós temos uma ferramenta poderosa que é a linguagem e o entendimento não achamos todos a mesma coisa mas conseguimos entendermos conseguimos entendermos que se houver um aquilo que nós já fizemos no passado porque já fizemos nos investimentos a seguir da segunda guerra mundial já fizemos durante a grande depressão com o New Deal nos Estados Unidos isto funciona já funcionou no passado e funciona agora nós vamos pôr dinheiro num grande investimento público que o ecologista diz vai baixar em não sei quantos graus a temperatura do planeta e entende isto de um ponto de vista global mas o velhinho ou a velhinha da esquina em Lisboa na rua vai entender vão mudar os vidros das minhas janelas para isto isolar melhor vão por um novo sistema de aquecimento e refrigeração no meu prédio que é mais amigável ao ambiente e portanto o meu prédio vai ser mais confortável e portanto não é verdade o que andam a dizer dos ecologistas que é os ecologistas que querem que eu viva pior pelo contrário estes tipos estes ecologistas estão-me a dizer que eu vou viver com menos frio no inverno e aqui em Portugal é horrível passa-se muito frio no inverno muito calor no verão e E, ao mudarem, então, o isolamento da minha casa, ao refrigerar e aquecerem a minha casa de uma forma mais eficaz, dão emprego ao canalizador, ao carpinteiro, ao vidraceiro, ao engenheiro, ao arquiteto, em vários tipos de profissões, das mais às menos qualificadas. E, entretanto, ao resolver a crise ecológica, também resolves a crise económica e social, porque aí tens outro objeto de desejo político, que é emprego, segurança, estabilidade. Mas o que é que vai fazer isso? É a economia normal? É por ordem do Estado? Não é a mobilização. É o Estado, mas também somos nós a exigir ao Estado. É isso. Mas não é... É exigir à sociedade só. Ao fazer uma coisa que já funcionou no passado, um grande plano de investimentos, só que este é com o objetivo não só de empregar gente, embora vai empregar muita gente, e com bons empregos que pagam bem. Mais objetos de desejo político. Mas, ao mesmo tempo, vai salvar o planeta, que é outro enorme, grande objeto de desejo político. Tu estás a criar condições para ter outro tipo de economia. Porque também, outro erro que às vezes o pessoal comete é dizer, apá, o aquecimento global é importante, mas é culpa do capitalismo, e, portanto, nós, para resolvermos o aquecimento global, temos que abolir primeiro o capitalismo. Bem, eu sei que as pessoas que estão a dizer isto estão a ser sinceras, mas, ao mesmo tempo, estão a pôr toda a sociedade num enorme beco sem saída. Que é, quando eles fizerem aquilo que é o objetivo ideológico deles, mas que não é da sociedade no seu conjunto, porque nós somos todos diferentes. E mais, quando fizerem aquilo que ainda não conseguiram fazer até agora, e que nos estão sempre a prometer que vão fazer da maneira certa, mas ainda não conseguiram fazer daquela maneira que também garantas liberdade. Tu já não acreditas, só nisso. Não. Tu ainda acreditas. Pá, porque tentaram tantas vezes, nunca deu certo. Parece que não vai de encontrar a condição humana. Não, e repare aí, agora ainda nos dizem, deixem-nos tentar outra vez, e depois da gente conseguir isso, é que vai resolver os problemas ecológicos. Mas, alguns deles, esquecendo-se que, quando houve socialismo no leste, os problemas ecológicos eram terríveis. Os problemas ecológicos na RDA eram terríveis. Na União Soviética houve Chernobyl. A forma certa de resolver este problema não é, vamos desinstalar este sistema e pôr o outro, e depois resolver o aquecimento global. Não. Nós vamos, agora, com as ferramentas que nós temos agora, resolver o aquecimento global, e ao resolver o aquecimento global, estamos a reforçar os tais paradigmas anti-mercantilistas, Estamos aqui, não preciso, desculpa. A reforçar os tais paradigmas anti-mercantilistas, pós-capitalistas, se tu quiseres, que nos permitem também viver de uma forma mais confortável. Ou seja, não é, vamos cá, implementar o meu plano ideológico e depois salvamos o planeta. Quer dizer, vamos salvar o planeta todos em conjunto, com as nossas diferenças, porque ao salvar o planeta nós estamos a fazer coisas, para te dar alguns exemplos, Vamos começar a pensar em coisas que, se calhar, já são coisas que estão para lá do capitalismo que nós conhecemos. Por exemplo, certos ecossistemas, para serem salvos, precisam que nós, basicamente, sirvamos esses ecossistemas. Com atividades que ou não dão lucro imediato, ou não dão lucro de todo. Ou algumas que só vão dar lucro depois de muitos anos de preparação, para teres uma agricultura de qualidade, para, por exemplo, teres a voltar... A cultura? Para a cultura? Para voltares a ter pastorícia, que por sua vez te resolve, porque, quer dizer, tu para salvar o planeta vais florestar, não é? Porque as florestas são sumidores de carbono. Mas depois não podes deixar herder, porque se herder, fazes pior. Para não deixar herder, tens que reintroduzir pastorícia. Mas podes dizer, a pastorícia que a gente tinha de antes não é rentável. E aí, lá está, os liberais, alguns dizem que também querem combater o aquecimento global, mas aí dizem, olha, não é rentável, não é rentável. A minha resposta é, não é rentável. E daí? Não, mas espera, mas os liberais também não são... Há muitos liberais, e há liberais que não são suficientes, e cá, se conseguem perceber que se há pessoas mais de esquerda que percebem que o mercado tem que ser livre, também há pessoas mais de direita que acham que deve haver educação pública, etc, etc. Sim, está bem, mas também... E que tem que se investir neste problema ecológico, que tem que haver dinheiro investido sem retorno. Mas, ó Miguel, repara, também no retrato que há bocado fizemos do marxista, leninista, anticapitalista, que acha que primeiro é preciso abolir o capitalismo só para salvar o planeta, também, em boa medida, estávamos a simplificar, e eu aqui estou a simplificar também. De certeza que quando aqueles virem esta parte da entrevista, se vão sentir muito injustiçados. E agora é a altura dos neólogos, e também não é tão injusto, porque eu conheço alguns e vejo aí nas redes, que é exatamente... Não dá lucro, que se lixa, cabe-se. A cultura não dá lucro, que se lixa, cabe-se. E, portanto, também há muitos que cabem a quem esta carapuça cabe muito bem. A resposta que nós temos a dar é, ok, não dá lucro, e daí? Nós precisamos à mesma de florestar, manter as florestas, e para isso precisamos de pastorícia. Pode ser que, com um plano bem feito, e com um tipo de vida diferente, com uma ocupação do território diferente, e talvez não precisando de encomendar tudo aquilo que nós temos em cima da mesa do outro lado do mundo, estas atividades daqui a 10 ou 15 anos venham a ser rentáveis. Mas mesmo que não venham a ser rentáveis, elas ajudam-nos a salvar o planeta, precisamos delas por isso. Cultura. Outro objeto de desejo político de que é preciso começar a falar. Se estamos a pensar num mundo que se vai alterar radicalmente, inclusive é com uma coisa de que não falámos até agora, que é a inteligência artificial e a automação, que vai ter um impacto enorme nas nossas vidas, nós não podemos deixar caírem-nos na mesma situação que eu vi no meu conselho de origem na Zambuja, quando a Opel saiu da Zambuja. Quando a Opel saiu da Zambuja, deixou o desemprego. Eu penso muitas vezes, então, e quando a auto ou a Europa sair de Palmela? Vai deixar desemprego ou vamos, pelo contrário, antecipar essa situação, porque um dia todas as indústrias acabam a sair... Não, porque esse exemplo que estás a dar são coisas pontuais do sistema capitalista a funcionar. Este problema que se está a pôr agora é que é uma coisa mesmo estrutural, que se calhar não vai haver necessidade de tantas de trabalhar, etc. O que nós temos é que preparar o país, em particular aqui na Península de Setúbal, temos que preparar a Península de Setúbal, para um dia que isso acontecer, já não seja um impacto tão grande, porque as pessoas vão ter retirado o conhecimento, tecnologia que vale para o futuro desta experiência, e vão estar a fazer outras coisas. Portanto, lá está, mais uma vez, dizer às pessoas, em vez de terem medo, que venham aí os robôs. E hoje o nosso trabalhador é obrigado a competir com o trabalhador chinês. E, na verdade, já com o vietnamita, na verdade, já com o birmanês, na verdade, já com de certos países africanos. Por salários cada vez mais pequenos, sem direitos sindicais, sem direitos, com trabalho infantil, por aí a fora. Imagina quando a competição não for com outros humanos que ganham indignamente e que trabalham longas horas e que põem crianças a trabalhar, mas a competição for com robôs que não se cansam, que não se fartam, que fazem a mesma coisa milhares de vezes, etc. Nós temos duas hipóteses. Ou nos tornamos escravos como os robôs, se aceitarmos esses termos dessa competição, ou então temos que nos preparar para fazer outro tipo de coisas. E, portanto, Portugal em particular, porque já agora estamos aqui, é bom falar para os nossos objetos de trabalho político, e é por isso que eu acho que vale a pena ser audaz, ser ambicioso, até ousar o otimismo, como costumo dizer, como um amigo, Jorge Pinto, me vendeu essa frase de que era a minha atitude política, e é verdade, ousar o otimismo, porque nós precisamos dizer a Portugal que, na situação em que estamos a tentar convergir com a média europeia e a nunca lá chegar, tornamos-nos insustentáveis, o pessoal vai para fora. O que nós temos que fazer, e temos potencial para isso, é tentarmos ver quais são os modos produtivos mais avançados de todo o mundo, da economia do conhecimento, e trazê-los para Portugal, de forma a Portugal ser das economias mais interessantes da Europa, mais de vanguarda, com mais valor acrescentado e com mais produtividade, o que significa salários mais altos, significa o pessoal a voltar para cá, com salários mais altos significa uma segurança social, os cofres mais cheios, e, portanto, mais capaz de ajudar aos mais vulneráveis, e isso significa serviços públicos de maior qualidade. E isso significa, por exemplo, voltando ao exemplo da Península de Setúbal, dizer que nós não temos que ter medo da automação, pelo contrário, devíamos já estar a investir nas universidades ali, e em vários projetos de ligação empresarial, para fazer da Península de Setúbal, de daqui a 30 anos, o que já é brincar, na verdade, daqui a 10 ou 15 anos, a região de ponta de Portugal, da inteligência artificial e da automação. É dizer às pessoas, não tenham medo, pelo contrário, isto podem ser boas notícias, se nós tivermos a base de conhecimento suficiente para pegar nisto. O que implica, é outro objeto de desejo político, no fundo, Portugal fazer algumas reformas importantes, inclusive a nível educacional, mas que queria, antes de ir aí, outra coisa. Quando começamos a pensar nisso, não toquei na cultura, começamos a pensar que essa tal revolução na história da humanidade, com que filósofos, há 2.500 anos, pensaram. O Aristóteles, há 2.500 anos, dizia que se os tiares fiassem sozinhos, bem, no fundo, toda a gente podia ser filósofo. Portanto, se as máquinas de fazer textil tecessem sozinhas, e ele não sabia que, dali a, basicamente, 2.200 anos, isso ia acontecer. E agora pode acontecer muito mais do que isso. O que significa que temos que começar a pensar em métodos de organizar a distribuição de recursos, nomeadamente de capital, que prevejam que nós vamos organizar as nossas atividades de outra maneira. Portanto, isso é, em particular, começar a falar a sério do rendimento básico incondicional, testá-lo. Devíamos estar a testá-lo durante esta crise, porque os testes de rendimento básico incondicional que se fazem são, em geral, em pequena escala, tipo uma aldeia, uma região, uma ilha, e isso, como, no fundo, em economia não há exatamente ilhas, não nos permite fazer o teste de rendimento básico incondicional. E, agora, durante a crise, termos tido um rendimento básico incondicional de emergência permitia-nos resolver dois problemas ao mesmo tempo. Um, um problema moral, que é a pobreza e até a miséria que ainda e que vai aumentar. Vai ser erradicada. E que podíamos erradicar. E que podíamos, pelo menos, durante dois anos, impedir que fosse tão grande que, no fundo, vai acabar por criar uma sociedade doente. Mas, ao mesmo tempo, durante este ano da pandemia, dois anos, enfim, o tempo que tivesse que durar no rendimento básico incondicional de emergência, dava-nos uma imensidão de dados para podermos olhar para a economia pós-pandémica e dizer como é que isto funcionou. Isto foi bom para o resto do Estado Social ou foi mal? As pessoas procuraram um emprego à mesma ou desistiram de trabalhar? Quais é que foram os efeitos? Porque pode ter, e nós nisto temos que ser, quer dizer, basicamente, empiristas, temos que experimentar e ver o que é que dá. Há uma tese que nos diz que, ao dar-os um rendimento básico incondicional às pessoas, as pessoas começam a ter condições de poder negociar melhor os trabalhos que querem fazer. E não aceitar determinados trabalhos. Isso, para uma economia como Portugal, poderia ser importante. Sairmos da armadilha dos salários baixos. Então, essa é uma coisa que nós, ao mesmo tempo que... Mas se não tens medo, como aconteceu em Inglaterra, no tempo do Blair, que qualquer pessoa conseguia ter dinheiro praticamente sem fazer nada, eles falam-se muito que houve uma degradação da sociedade, por isso, pelo menos, os liberais falam disso. Ah, quer dizer, não tenho... Eu tinha amigos que trabalhavam em Londres e até uma amiga que trabalhava na NETJESS e que dizia que havia imensa gente que lhe aparecia lá, cheio de problemas, alcoolismos, drogas, tudo e mais alguma coisa, e que realmente não tinham necessidade nenhuma de trabalhar. Há duas coisas. Não achas que isso pode acontecer, se tu introduzires um sistema desses? Há um problema, digamos, de implementação política que no Reino Unido é um bocadinho diferente e que, aliás, mas tem impactos enormes. Quer dizer, é se calhar um bocadinho técnico, não vou entrar muito por aí, mas só dar um lá-miré. No Reino Unido, eles não têm bilhete de identidade. Ok? Isto parece que não tem nada a ver com esse assunto. Mas acaba por ter a ver porque o Reino Unido, no contexto da União Europeia, com liberdade de circulação, nunca soube exatamente quantas pessoas estavam a circular ou não. Ok? E, portanto, por exemplo, quando houve o alargamento da União Europeia à leste, muito rapidamente o Reino Unido, ao contrário de Portugal e de muitos outros países que fizeram uma fase de transição, o Reino Unido, no tempo do Blair, fez uma... não teve transição e, portanto, aquilo teve um impacto até político grande com o alargamento à leste e as migrações para o Reino Unido, que depois, ainda por cima, por não haver esses sistemas centrales, acabaram por ser pouco controlados pelo próprio Estado. E, portanto, há ali um problema técnico que eles, no fundo, não querem resolver e não sabem resolver, mas que não aconteceria noutros países. Por exemplo, na Bélgica, onde há a mesma liberdade de circulação que havia no Reino Unido, tu, se estiveres, passado uns meses, a ser um peso na segurança social belga e não tiveres feito contribuições, eles convidam-te a sair, porque, na verdade, só para terminar, na verdade, a liberdade de circulação na União Europeia é uma liberdade de circulação, digamos, bastante moderada, porque significa que tens direito a procurares emprego noutro país da União Europeia durante três meses e, depois, tens que contribuir para a segurança social desse país. Agora, esse é o problema técnico. O problema maior e no qual tens razão é que políticas de redistribuição e políticas... políticas de redistribuição elas têm sempre uma concretização no espaço. Da primeira vez que começámos a pensar em erradicar pobreza com subsídios foi no Renascimento, no século XVI, principalmente. Havia um autor espanhol chamado Juan Luis Bíbez que escreveu um livro sobre a subsidiação aos pobres. E em cidades holandesas, no tempo do Erasmo, começaram a testar isso. Sei lá, em Leiden, em vez de cada um ter uma obrigação individual de dar as molas aos pobres, a cidade recolhe o dinheiro e dá e vamos erradicar a pobreza em Leiden. Então, há um diálogo muito engraçado do Erasmo em que põe dois mendigos de duas cidades holandesas a falarem com o outro porque as cidades, depois de fazerem isso, descobriram que tinham que fazer restrições à liberdade de circulação dentro das cidades holandesas porque senão os pobres de Roterdão iam para Leiden ou de Utrecht ou do que quer que seja. E daí, se percebe que as políticas de restrição, quanto mais larga for a esfera da sua aplicação, melhor. E, portanto, teres políticas de, basicamente, tipo rendimento social de inserção numa cidade são inferiores a ter rendimento social de inserção num país inteiro. A mesma razão porque o Abcate dizia que era só o rendimento básico e condicional, devias estar num continente inteiro e porque um rendimento básico e condicional, mesmo que não seja de emergência, deve ser uma ideia no plano da União Europeia dentro do espaço não temos liberdade de circulação. Mas eu, quando estava a referir há bocadinho, é importante só porque o que tu estás a falar, estás a assumir uma coisa e eu estava a falar disso, mas também de outra, que é, quando eu estava a falar é de ingleses, de ingleses, não era de polacos ou de pessoas que tinham emigrado para a Inglaterra, era mesmo ingleses que viviam desse sistema e que estavam de alguma maneira meio perdidos, desmotivados. Não só aí tu tens corre entre os árabes, eu não tenho isso completamente verificado, mas corre entre os árabes que um dos problemas da Líbia é que a Líbia tendo, portanto, petróleo, havia também uma espécie de, quer dizer, toda a gente tinha facilidade em ter rendimentos, não sei se havia uma espécie de como os países árabes. E, digamos, os otimistas com a espécie humana pensam que quando toda a gente tiver um rendimento, se toda a gente tivesse em Portugal, um mínimo de 400, 500 euros por mês. E, portanto, as pessoas, ninguém estaria abaixo do limiar da pobreza e nós pensamos que algumas dessas pessoas se calhar iriam utilizar o dinheiro para, olha, fazer árvores. O que me diziam os tipos da Líbia Árabe era que sim, mas também podes usar o dinheiro para comprar armas para matar o teu vizinho e podes usar o teu tempo para fazer uma milícia e combater com o bairro do lado. Ou seja, não vamos negar isso. É por isso que eu digo que com o rendimento básico e condicional, eu não te digo que é uma ideia, é um campo que está muito extremado em que há gente que acha que é o futuro e a única solução e há gente que acha que vai ser horrível, vai destruir o trabalho, vai destruir a segurança social, etc. O que eu digo é que temos de ser aqui um bocadinho como o Galileu. Havia uns que diziam naquela coisa das pedras que ele foi lá mandar à torre de Pisa que uma pedra chegava mais cerca a baixo e o Galileu que dizia subimos à torre e experimentamos. O que eu digo em relação ao rendimento básico e condicional e na fase que nós estamos a viver seria moralmente necessário e ao mesmo tempo também seria importante do ponto de vista académico, científico, seria estamos a perder o momento em que devíamos experimentar. Mas por outro lado se calhar pode experimentar outro tipo de coisas e há uma ideia de que eu gosto muito outro objeto de desejo político que seria diferente do rendimento básico e condicional porque o rendimento básico e condicional pressupõe-se que é digamos prolongado no tempo em que existe sempre ou seja, está sempre a pingar mas nós poderíamos ter na Europa e eu já fiz contas acerca disto não seria forçosamente muito caro uma espécie de herança social que basicamente se calhar pode ser descrita desta maneira. Toda a gente já ouviu aquelas histórias ou leu nos livros nos romances ou nos filmes ou até em histórias de quadradinhos de banda desenhada a história de fulano tem uma tia rica que morreu e que lhe deixou uma herança recebe uma carta de repente recebeu uma herança tem nas histórias do Pato Donald havia muito isso de repente tinha recebido um terreno uma questão é que era especialista mas ok há algumas pessoas a quem isso de facto acontece a maior parte de nós nunca vêem isso acontecer na prática mas há algumas pessoas por razões familiares há uma altura da vida deles toda a vida é relativamente normal mas a certa altura recebem uma herança e fazem uma editora ou uma galeria ou uma empresa que eu que não tenho uma tia rica e nunca vou fazer não poderei fazer ok então porque é que na sociedade nós não poderíamos ter e por exemplo num espaço um laboratório de experimentação política como é a União Europeia não deve ser só para as coisas tecnocráticas e chatas mas deve ser também para as coisas algumas já é com o programa Erasmus com outras coisas mas deve ser para fazer as pessoas sonharem dizer ok existem momentos na tua vida aos 18 ou aos 25 ou aos 30 ou aos 35 em que tu podes desbloquear um financiamento da União de forma completamente desburocratizada não é uma coisa em que tu faças concursos complicadíssimos para não sei o que é uma coisa a que toda a gente tem acesso a uma vez na vida é uma pessoa que toda a gente tem acesso uma vez na vida uma vez na vida ou duas vezes na vida não é como um rendimento básico e incondicional mas é aquilo que a pessoa X vai usar para fazer uma nova licenciatura a pessoa Y vai usar para abrir um negócio a pessoa Z sempre desejou mudar para o interior do país a pessoa Alpha quer um cafezinho para muitas pessoas aquilo que eu falava no início dizia que no início nós precisamos de uma sociedade justa cara levantada olhos nos olhos voz na matéria e uma comunidade que cuide dos seres mais vulneráveis mas precisamos de mais do que isso precisamos de uma sociedade que dê a toda a gente a possibilidade uma vez na vida de fazer uma coisa grande porque repara numa coisa aquilo que nós andamos a perder como sociedade ao deixar de fora toda a gente de classe baixa de classe média baixa até de classe média que não pode fazer aquilo que os tipos que podem ir pedir um milhão ou dois à família para fazer a sua startup podem eu no outro dia lia uma coisa de um tipo em São Francisco que fez o seu curso na universidade de Stanford o professor era um dos grandes investidores capitalistas portanto da área das startups o tipo acaba o curso pede ao professor posso trabalhar consigo trabalhou com o professor trabalhou dois anos cansou-se um bocado foi falar com o seu agora patrão me disse olha eu vou-me embora mas faz embora fazer o que? ah não sei ainda não decidiu olha toma lá meio milhão de dólares para decidir o que é que tu queres fazer claro isto acontece há um gajo de São Francisco estudou em Stanford que conhece a pessoa certa que trabalhou na empresa não tenho dúvida agora o que é que aconteceria se em vez nem era preciso ser 500 milhões ou 500 mil dólares como foi no caso dele para muita gente muita gente na nossa sociedade que 5 mil euros fariam a diferença entre abrir um negócio e não abrir cumprir com um sonho e não cumprir agora tu podes dizer muita gente ia pegar nesse dinheiro pá ia tipo fumar gansas durante durante o ano o resto da vida não dava 5 mil euros não dava não 5 mil euros não dava mas se fosse bem melhor o resto da vida se calhar outros diriam bem enquanto estão a fazer isso não estão a fazer coisas piores mas não mas o que nós estamos a dizer é claro claro que qualquer política pode ter sempre as suas más utilizações e claro que nós enquanto depois numa discussão técnica de implementação nós vamos ao mesmo tempo procurar limitar as más utilizações aquelas que são de facto deletérias para a sociedade como um todo porque no resto também temos que quer dizer a liberdade humana existe também para as coisas que a gente não gosta mas repara que o mesmo podia ser dito e era dito das 8 horas de trabalho dizia-se para que é só 8 horas na fábrica eles vão se embebedar a seguir mas vale estarem 16 horas na fábrica irem cansados para casa e dormir dizia-se isso no século XIX e XX isso é importante que tu digas isso e portanto isso existia também a capacidade de mudança existe mesmo nós darmos liberdade às pessoas é uma coisa que desencadeia um potencial social enorme mas não é a gente mais interessante e vai nos pôr a viver não achas que é mais interessante dares liberdade pelo conhecimento ou seja investir mais na educação e dar oportunidade a que as pessoas porque esse tipo que estavas a falar de Stanford de São Francisco que depois recebe o meio milhão epá naturalmente era um tipo que o gajo que lhe deu o meio milhão também não foi só pelos olhos lindos dele é porque era um tipo que estava muito bem preparado academicamente etc etc sim mas aí repara aí o que queres dizer é que as minhas coisas podem ser simultâneas aí agora fala o gajo da rifana da aldeia do Rio de Janeiro há muita gente como esse gajo esse gajo teve certamente não me despreza a quantidade de boas ideias que há aí entre os empreendedores e os investidores o que eu digo e acho que até é uma boa posição para se ter à esquerda em vez de simplesmente renegar toda essa dimensão que existe de criatividade e de produtivismo que aliás entre os portugueses existe muito basta olhar nos portugueses espalhados pelo mundo e nas comunidades imigrantes é dizer o problema é porque é que ou os dois problemas são porque é que um nem toda a gente tem possibilidade de experimentar uma vez na vida e poder errar até poder falhar porque alguma coisa aprenderá e dois temos que ter a rede de segurança para se tu falhares se calhar uma ideia que dez anos depois outra vai fazer e é brilhante mas não interessa se tu falhares a seguir não vai estar na miséria e portanto estas novas ferramentas de digamos de capital social se tu quiseres rendimentos básicos incondicionais ou herança social ou garantia de emprego que é outra de que não falámos aqui mas que é importante também portanto a ideia de que deve haver uma bolsa de emprego para com digamos utilidade social e pública para que toda a gente que queira ter um emprego tenha um emprego porque não vale a pena termos pessoas inativas deprimidas em casa quando elas querem fazer qualquer coisa estas novas ferramentas tem que ser para pôr em cima do estado social que nós a duras penas conquistámos ao longo de gerações não tem que ser e não devem ser para substituir o estado social porque eu acho muito bem o gajo de Stanford ter 500 milhões para fazer uma ideia fantástica e acho que isso também deve ser para o gajo para dar rentela não é ou para a miúda de frestos para dar cinta mas também te digo uma coisa ir ao IPO em Portugal com os seus defeitos que ele tem ir ao hospital de Santa Maria ao hospital de São João em Portugal com os defeitos que tem é ver uma data de gente que quando tem uma coisa qualquer são todas tratadas da mesma maneira entra no hospital e sabe que não vai sair na bancarrota isso é civilização quer dizer as pirâmides são civilização e a capela assistida é civilização mas o Serviço Nacional de Saúde é civilização porque há países ainda agora no coronavírus e a educação como estava nos Estados Unidos e o pessoal começou a ver que ir a um hospital e fazer um teste de Covid no início da pandemia era 2 mil dólares quer dizer muita gente não vai e depois a externalidade negativa para o resto da sociedade é que isto expande-se muito melhor quer dizer ou seja o vírus do ponto de vista do vírus o vírus infeta muito mais gente em Portugal apesar de tudo ao menos felizmente as pessoas pegam no telefone ligam a SNS24 vão ao hospital não tem que pensar que vão sair falidas daquela experiência portanto é isso que eu digo nós temos novos objetos de desejo político devemos pô-los em cima da mesa a minha família política à esquerda não pode estar só numa posição defensiva do vamos preservar o que conquistamos mas o outro lado é que está sempre no fundo a marcar a agenda e nós a reagir como foi durante os tempos da austeridade portanto a esquerda tem a obrigação de pôr as coisas novas em cima da mesa novo pacto verde democracia europeia herança social uma discussão a sério e experimentação do rendimento básico e condicional e uma série de outras ideias dizer isto são as novas fronteiras as novas as novas etapas das grandes lutas do passado que nos deram as 8 horas o Serviço Nacional de Saúde e o Estado Social olha Ruth temos que acabar porque estamos há uma hora e meia a falar foi bestial agradeço-te mais uma vez Sse Obrigado.